Bom, vamos agora saber sobre o Flamengo, né? O Flamengo entra em campo hoje contra o ABC, primeiro jogo das oitavas de final, e não tem três jogadores titulares. Vamos saber quem são esses atletas agora. O único título que falta a essa geração absolutamente vitoriosa. Assim é vista a Copa do Brasil pelo Flamengo, com jogadores bicampeões brasileiros, campeões da Libertadores, além de Supercopa, Recopa e Carioca. Olha, falta a esses atletas a taça da competição mais popular do país. Hoje, o desafio é no jogo de ida das oitavas de final, contra a equipe do ABC. O técnico Renato Gaúcho vai poupar três jogadores na partida, mas garante que não há prioridade e que o Flamengo vai lutar para vencer todas as competições. A gente quer ganhar, né? A gente trabalha para ganhar. A gente sabe o quanto é difícil, porque o Flamengo quer ganhar, mas os adversários também querem ganhar. Então, tudo é muito difícil. Qualquer competição que você entra, e ainda mais sendo o Flamengo, né? Todo mundo quer enfrentar, quer ganhar do Flamengo. Mas acho que nós estamos no caminho certo. A cada jogo que passa, a gente tem melhorado em todos os sentidos. E é lógico que o objetivo maior é a Libertadores, mas a gente nunca vai deixar de lado uma Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho irá poupar os zagueiros Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, além do lateral esquerdo Felipe Luiz. A tendência é de que Bruno Viana e Léo Pereira formem a dupla de zaga titular e René ocupe a lateral esquerda. Após a ausência contra o São Paulo, Isla retorna ao time do Flamengo. A provável escalação rubro-negra para o jogo de hoje contra o ABC é a seguinte. Diego Alves no gol, Isla na lateral direita, Bruno Viana e Léo Pereira, além do René na lateral esquerda. No meio de campo, o Ilharão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta. No ataque, Bruno Henrique e Gabigol. Com Renato Gaúcho no comando, o Flamengo conseguirá, enfim, vencer a Copa do Brasil? Essa é uma pergunta que todo torcedor rubro-negro deseja a resposta. Será que dessa vez o Flamengo consegue, essa geração 2019, consegue conquistar a Copa do Brasil, professor? Será? Vai ser uma Copa bem interessante, né? Você tem aí o Atlético Mineiro, você tem o Palmeiras também, tem os próprios São Paulo, que ontem no mata-mata o Crespo é um bom. Agora o Renato, se não me engano, tem duas ou três Copas do Brasil, então é um camarada. Mas ele sempre priorizou. Como jogador tem uma. Não, como... não sei se ele juntou como treinador e eu tenho jogador. Ele juntou como jogador, acho que tem duas como treinador. Mas ele falou na coletiva três e que ele quer ir em busca da quarta. E o campeão em 90. Ele sempre priorizou no Grêmio, né? No Flamengo ele não vai conseguir, não. Até porque ele tem elenco, ele tem elenco pra isso. E com cinco substituições. Eu acho que hoje vai ser um rolo compressor em cima do ABC, que não vai conseguir sair, passar do meio campo. Eu acho que hoje não tem jeito. Rona, mesmo sem Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Felipe Luiz, o rolo compressor, o Brunegos, vai passar? Porra, há muitos anos que eu não ouço rolo compressor. O René tirou isso aí do fundo do baú. Da mansão dele. Rolo compressor. Por que rolo compressor, Ronaldo? É o rolo compressor, eu sei lá. Se o rolo compressor amassa. Amassa o adversário. Não é um termo que se usam aqui? É. Ele está amassando o adversário? Então é um rolo compressor que vai amassar o adversário. É, tem um rolo e tem um compressor. Que amassa, não é? Que liga o compressor e o rolo vai... Não, não, não. Esse compressor é de comprimir, de amassar. Não é de propulsão. Vamos lá, Ronaldo. Afinal, esse rolo compressor vai passar pelo ABC hoje ou não? Olha, eu não vou usar rolo compressor que essa foi do René, mas para mim o que atropela, atropela. É. Porque, olha bem, ele está mexendo aonde? Na zaga e na lateral esquerda. O resto são os titulares. O fundamental é onde é que é? O cérebro, é o meio campo. Joga todo mundo. Aí na frente é o ataque titular com o Gabigol e o Bruno Henrique. Eu acho que o ABC, quando acabar o jogo do Maracanã, vai ser Y, Z e J. Aproveitando a deixa. É o time de letrinhas, né? É, exatamente. ABC, CSA, CRB, é o time de letrinhas. É, tem muitos, né, aqui no Brasil. Muito curioso isso. Vamos aproveitar o palpite, então, desse jogo, Ronaldo. Começando por você, Flamengo e ABC. Quanto você acha que vai acontecer hoje? Flamengo vai jogar com seriedade. O Renato vai jogar 6x0. 6x0. Tem isso, 6x0? É. E aí, professor? Eu tiro um, eu fio com cinco. Jesus amado, então. O pessoal está bem animado, realmente. Até eu agora estou esperançoso que esse rolo complexo passe. Eu fiz o sinal característico, 6. Lebão, pega aqui, 6. Sabe por quê? Que na hora do palpite vão botar 3. Pode deixar que agora, quando eu estou no comando, agora as coisas mudaram. Tudo mudou agora. Os bebês são perigosos. Demais, né, Renato? Mas a febre está sob o meu comando. Está sob o meu comando, fica tranquilo. Vai estar tudo correto amanhã. Você gosta do bocão também. Não, mas como eu estou aqui hoje, vai para a banca. Se ninguém acertar, aí vem para mim. Aí eu vou ter que fazer um pedido ao nosso querido Edilson Silva, que está de férias, está voltando na próxima segunda, está no chinelinho, mas também é bem merecido para o Edilson.